As internações de crianças por causa da Covid-19 têm aumentado nas últimas semanas no sul de Minas. Em Poços de Caldas, por exemplo, três estão internadas na Santa Casa, sendo um recém-nascido, uma criança aguarda o resultado do teste e outras duas já tiveram confirmação para a doença. Mesma situação aconteceu em Passos, onde a Santa Casa está com três crianças internadas. Já em Varginha, foram duas em uma semana. A preocupação sobre internações de crianças acontecem porque existem poucos ou nenhum leito pediátrico disponibilizado pelos hospitais públicos e também porque a Ômicron se multiplica nas vias respiratórias superiores, que são mais estreitas e menos desenvolvidas em crianças mais novas. Minas Gerais tem 78 leitos de UTI Covid pediátricos, sendo que nove estão ocupados, o que representa 11,54%. Até o momento, 82 crianças com menos de nove anos morreram em decorrência da doença no Estado.